Memórias de leitura 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 Porque eu aprendi a escrever e a ler na areia. Ficávamos debaixo de uma grande árvore e quando chegasse a hora da escola, tínhamos que limpar o chão e aprender a escrever as primeiras letras na areia. E eu acho que foi o melhor momento da minha vida porque criança que eu era, quando chovesse, não havia aulas quando havia vento, não havia aulas e quando passasse alguém ou passasse um carro, a gente se divertia. Então, foi como se eu estivesse a descobrir o mundo a partir das letras do alfabeto. Eu sou Paulina Schiziani e estas são as minhas memórias de leitura. Eu sou Paulina Schiziani e as minhas memórias de leitura.